Cristo é o mediador de uma nova aliança para que por meio de sua morte recebam os eleitos a herança eterna que lhes foi prometida. Hebreus 9,15 Senhoras e senhores, meu sincero e cordial bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Estamos iniciando mais um Momento de Fé pelas ondas da Rádio Grande FM 92.1, no qual você pode digitar aí Rádio Grande FM, entrará no Facebook e nos assistirá ao vivo, também no Youtube. E somos muito gratos pela sua audiência, nosso respeito, nosso amor a cada um de vocês por dispensar esse tempinho conosco. Nossa gratidão. Eu agradeço também ao Mauro Alcântara, ao Serginho Sárate e ao grande Éder Jofre. Bom dia, seu Éder. Pois é, nós estamos nos aproximando da Semana Santa. Para nós cristãos é uma data muito significativa. É um momento de gratidão porque Deus preparou tudo isto em nosso favor para que tenhamos um objetivo na vida e uma garantia de que Cristo nos salvará. Isto é mais importante do que toda a nossa vida aqui é por um período bastante curto. Mas a vida depois continua na eternidade. Então, Cristo veio para dar ênfase à nossa fé, para acreditarmos nesta verdade absoluta. E eu leio para nós hoje ainda do Antigo Testamento, veja que maravilha, do profeta Isaías, capítulo 65, de 1 a 3. Eu diz, eis-me aqui, eis-me aqui. A pessoas que não invocavam o meu nome, estendi as mãos todo dia para um povo indócil, que anda por caminhos inconvenientes, atrás de seus caprichos, em um povo que me provoca ira à minha frente e sempre. Palavra do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, ela sempre coloca uma observação em nossas vidas. E hoje, através do profeta Isaías, foi um homem que viveu 740 anos antes de Cristo e dá a impressão que ele foi contemporâneo de Cristo, de tão perfeita e tão clara que as suas palavras direcionadas a todos nós. Então, ela é digna de credibilidade, de crermos. Então, o que ele diz? Olha, repito, Eu estendi as mãos todo dia para um povo indócil. Sabe, eu estava meditando sobre esta palavra. Há necessidade daquela guerra na Rússia e na Ucrânia. É um povo indócil, em que Deus estende a mão a eles e pouco estão se importando. Anda por caminhos inconvenientes atrás dos seus caprichos. Olha ali. Muitas vezes a nossa vida, vamos trazer para nós. Vamos orar para esses governantes de lá para que tenham noção do que eles estão fazendo. Mas vamos trazer a palavra de Deus para nós. Quando ele chama de um povo indócil, que nós estamos vivendo segundo o nosso capricho. Quantos matrimônios, há divergências, brigas, discórdia, xingamentos por causa do capricho. Eu sou assim, tem que ser assim, não se incomodando com a vida do outro. Isto é no meio político, que é nos nossos meios. Em todo sentido, existem esses caprichosos que não cedem um centímetro para que o outro sobreviva. E é a esse que Deus estende a mão para nos salvar. E a Semana Santa é propícia para o nosso arrependimento e uma mudança de vida segundo a vontade de Deus. E é isto que eu quero pedir a Deus neste momento por todos nós. Oremos. Ó Deus, Vós sempre cuidais da salvação dos seres humanos. E nesta quaresma, nos alegrais com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se prepararam para esta grande festa. guarde-os que já foram batizados por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Tenham todos um maravilhoso dia abençoado com a presença de Deus em todos os corações. Fiquem com Deus. E isso vai abrir a mão. Vamos lá.